Oê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você tem acompanhado as nossas aulas e está gostando, dê um like e inscreva-se no nosso canal. A aula de hoje é sobre o uso dos porquês. É um assunto muito importante porque muita gente se confunde quando vai escrever para utilizar o porquê. Tem porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. Tem porquê, quatro tipos de porquês e por isso a gente fica tão em dúvida na hora de escrever. É claro que no dia a dia, se você está ali conversando com seus amigos por mensagem de texto, você escreve um pq e está tudo certo e resolvido. Mas, para escrever em situações mais formais de comunicação, você precisa saber a utilização desses quatro porquês. E na aula de hoje eu vou conversar sobre isso com vocês. O primeiro tipo de porquê é o porquê separado e sem acento, que a gente usa para fazer perguntas diretas ou indiretas. Como assim perguntas diretas ou indiretas? Vamos aos exemplos. Por que o céu é azul? É uma pergunta direta. Eu coloco aí a interrogação para mostrar que eu estou fazendo uma pergunta diretamente. Neste caso, porquê separado, sem acento. E na pergunta indireta, que é quando eu estou fazendo uma pergunta, mas eu não utilizo, não faço a utilização do ponto de interrogação, eu também utilizo o porquê separado e sem acento. Como, quero saber por que o céu é azul. Veja que é uma pergunta, eu demonstro a minha vontade de saber por que o céu é azul, mas eu não utilizo o ponto de interrogação. Portanto, é uma pergunta indireta. Neste caso, o porquê também é separado e sem acento. E o porquê separado, sem acento também, a gente pode trocar por por qual motivo. Então, quando você consegue substituir o porquê pela expressão por qual motivo, você sabe que ele é separado e sem acento. Como, por qual motivo o céu é azul? Ou, quero saber por qual motivo o céu é azul? Então, quando eu consigo substituir o porquê pela expressão por qual motivo, eu sei que ele é separado e sem acento. Portanto, separado e sem acento para fazer perguntas. Já o porquê junto e sem acento é para dar uma resposta, para dar uma explicação. E esse porquê junto, sem acento, tem o sentido de pois. Vejamos. Vim aqui porque quero falar com você. Eu vim aqui pois eu quero falar com você. Eu estou te explicando o motivo pelo qual eu vim aqui. Ou, não consegui sair de casa porque choveu muito. Não consegui sair de casa pois choveu muito. Uma vez que choveu muito. Já que choveu muito. Então, esse porquê explicativo com o mesmo sentido de pois, e para dar respostas, é junto e sem acento. O porquê separado com acento, ele é utilizado sozinho, quando ele vem sozinho, ou no final de uma frase. Como, você nunca sai com as suas amigas. Por quê? Aí, ele está sozinho, portanto, separado com acento. Ou, eles estão revoltados por quê? Esse porquê aparece aí no final de uma frase, portanto, separado e com acento também. Já o porquê junto e com acento, que muitos alunos acham que é o mais fácil de identificar, ele é um substantivo. E ele vem, geralmente, depois do artigo definido, ou do artigo indefinido 1. Veja, não entendo o porquê de tanta confusão. E, em tudo que eu faço, existe um porquê. Então, esse porquê é junto e com acento. E, para lembrar, a gente costuma falar que ele pode ser substituído pela palavra motivo. Então, veja, não entendo o motivo de tanta confusão. E, em tudo que eu faço, existe um motivo. Este porquê, então, que vem depois dos artigos ou do artigo 1, ele é junto e com acento e pode ser substituído pelo motivo, pela palavra motivo. Vamos recapitular, então, os quatro tipos de porquês. Separado, sem acento, para fazer perguntas. Juntos, sem acento, para dar respostas. Separado, com acento, em final de frases ou sozinho. E, junto, com acento, quando é um substantivo e pode ser substituído pela palavra motivo. Eu espero que tenha ficado claro e que, a partir de agora, você tenha mais segurança para escrever aí os quatro tipos de porquês. Verifique se está inscrito no nosso canal. Inscreva-se, dê um like. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.